Foi na PR-566 entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste pouco depois das 5 da tarde do domingo. De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista desse carro perdeu o controle da direção na curva, saiu da pista e capotou. O motorista de 24 anos contou que seguia a Francisco Beltrão a casa de um irmão. Os socorristas foram acionados, mas o homem, que sofreu apenas algumas escoriações, recusou o atendimento.